Bom gente, na primeira sexta-feira do ano não tem previsão de chuva aqui para Três Lagoas. Começando o dia então na casa dos 19 graus e a máxima de hoje será 27 graus. Então o clima está bem agradável aí para nós Três Lagoenses, vocês que estão aí transitando por Três Lagoas, passando pelo centro, aqui pela nossa cidade, pode perceber que está um pouquinho abafado, mas está até agradável se comparando aí com os nossos dias de calor. Vamos abrir então aqui a janela do TVC agora. Gente, olha, está nublado aqui em Três Lagoas, nuvens carregadas, mas segundo a previsão não tem chuva hoje. Mas final de semana tem, viu? Na semana que vem as temperaturas se elevam um pouquinho, chegam a marcar até 32 graus, mas a chuva ainda continua. Mas até o final de semana, hein? Como que vai ficar o final de semana? Como que deve ficar aqui em Três Lagoas e toda a nossa região? Vamos conferir então agora a previsão do tempo para esse final de semana em Três Lagoas. Máxima de 27 graus, tem chuva aqui para a gente no domingo, tá? Brasilândia também, máxima de 28 graus e água clara 29 graus. Em Aparecida do Tabuado, 28 graus, Paranaíba 27 graus, Inocência 28 graus. É, a chuva dá hoje uma descansada, mas vem mais chuva por aí, viu Israel? Obrigado.